Olá você! Vamos para a confecção de mais um vestido? A modelagem para essa peça você pode adquirir individualmente ou por meio da oficina do vestido Malu. O link para a compra de ambos se encontra no primeiro comentário desse vídeo. Na mesa você vê as partes do vestido já cortadas. Corpo frente, corpo costas, mangas, viés para os laços, os dois retângulos que compõem a saia. Vamos à confecção? Começo pela saia. Junto direito com direito do tecido e costuras laterais. Do acabamento com o zigue-zague mais refilo. Em uma das extremidades da saia passo duas costuras paralelas para franzir. Na outra, dobro um centímetro, depois mais um e costuro para fazer a barra. Para o corpo frente, coloco direito com direito do tecido e costuro. Junto o corpo costas ou corpo frente, unindo pelos ombros. Faça esse processo duas vezes, já que o corpo e o forro do corpo são do mesmo tecido. Do lado esquerdo da extremidade do corpo costas, um centímetro para baixo da linha do decote. Costuro cinco centímetros de elástico roliço dobrado ao meio. Junto o corpo e o forro do corpo, direito com direito. Costuro todo o decote de abertura das costas. Cont�로 o tecido e o интересно. Conta o t Tony dois transcendem o rosto. Conta o p exposure. Conta o piso. Conta o t flakes. Conta o t lender do todo, torto e do outro piso. Conta o resto antes do Abahim. Conta o visto e depois относa o t cheese. Conta o piso. Conta o passocommun who cares. Margens curvas. Desviro e passo. As mangas dou o pique para sinalizar as costas. Passo duas costuras paralelas para franzir na cabeça da manga. Na barra dela, dobro meio centímetro para dentro e costuro. Aplico sobre essa dobra elástico pijão. Uso dois terços da medida da barra da manga. Aplico sobre essa dobra. Aplico sobre essa dobra. Aplico com o zigue-zague. Ao mesmo tempo que eu vou esticando o elástico, costuro. Junta as mangas ao corpo. Lembre-se de checar os piques das costas para encaixar tudo certinho. Aplico sobre essa dobra. Aplico sobre essa dobra. Aplico sobre essa dobra. Especha a lateral cor. Sempre utilizando o mesmo acabamento para as margens. Junta a saia ao corpo, colocando direito com direito dos tecidos, alinhando pelas laterais, centro-frente e centro-costas. Puxa as linhas, distribua o franzido e costura. Para o laço, dobra as pontas meio centímetro para dentro, vinco com o ferro. Depois, dobra ao meio, vinco novamente. Levo cada aba ao meio, vinco. Costuro para fechar. Para terminar, gosto de dar um pontinho à mão na margem de costura da manga para acomodá-la melhor. Para o botão das costas, coloco o alfinete entre o botão e as laçadas para criar uma leve folga. Assim, ele vai acomodar melhor o elástico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Para finalizar, dobro o viés até encontrar o formato desejado para o meu laço. Dou pontos na mão para fixar. Devido o centro-frente do corpo por três, nas marcações do terço do meio, fixo os laços à mão. Assim terminamos mais um vestido. Se espere no próximo tutorial. Até lá!